Gostaria de convidá-los para a gente fechar com o nosso Jorge Bem. Pô, maravilhoso. Lá, obrigado. No começo do programa. Vamos. Joga a bola, joga a bola, jogador. Joga a bola, joga a bola, coro, coro, coro. Pula, cai, levanta, mete gol, volta a cabeceia, chuta e agradece. Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo só pra te ver jogar. So voltado. So voltado. Joga Ola Soca a bola, soca a bola Soca a bola, soca a bola Coroa mudou Pula a cara, levanta, mete gol, volta a cabeça e a chuta E agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde de domingo, só pra te ver jogar O Mingo Chucatou Chucatou Uma para uma, o Mingo Legenda por Sônia Ruberti